Dê a boneca um banho de tinta spray. Que bela cor de pele! Os olhos castanhos com papilas longas e manchas brancas são típicos de anfíbios. Passe batom e sombra cintilante. Não se esqueça das sardas. Corte as lantejoulas ao meio e cubra a cabeça com escamas. Um par de rabo de cavalo vai deixar incrivelmente estilosa. Um lagarto perdeu a calda. Ela tá acostumada com isso. E Luca precisava de um rabo de qualquer maneira. Coloque uma roupa brilhante na boneca. Ah, eu amei isso! Eu posso usar meus rabos de cavalo como eu quiser. Uma garotinha anfíbia chamada Luca vivia no oceano. Ela adorava observar os peixes e coletar itens e coisas que caíam dos barcos. Seu pequeno cardume de peixes adora nadar no fundo do mar. E agora é hora de uma perseguição! E aí, onde você tá? Minha mãe vai te matar se descobrir! Pinte a linha do cabelo da boneca de marrom. Remova um fio elástico de alguns laços. Então eles se transformam em lindos fios marrons. Esses rabos de cavalo ficaram lindos nela! Apare as pontas e tá pronto! Faça uma camisa branca e uma saia jeans. Gola, punhos e bolsos completam a camisa. O xadrez é um clássico. A sombra nude e o batom claro combinam mais com ela. Luca adora viver na água. Mas ela sempre foi atraída pela terra. Ela se esqueceu dos avisos de seus pais e decidiu ir pra terra. Uau! É mágico! E a ambíbia se transformou em humana! Oh, uau! Luca encontrou um lagarto em uma pedra. A magia dela funcionou com ele também! Em vez de um réptil, ela viu um menino! Oi! Agora eles podem explorar juntos! Yay! Temos tantas coisas pra ver! Aham! Saíram pra se divertir e descobrir coisas novas! Enrole uma folha de papelão pra fazer um tubo. Corte uma pequena abertura. Emite a textura de pedra. Na torre é pintada de cinza. Adicione uma camada de cola e polvilhe as áreas livres. Destaque as pedras com giz de cera. Faça uma escada com uma corda colorida. Mas é melhor reforçá-la com tábuas. Jogue uma escada pra baixo de uma torre. Agora vai ser mais fácil de entrar. Eles levaram todo o lixo que encontraram dentro. Oh, nós temos convidado? Oi, pessoal! Foi assim que conheceram a sua nova amiga Julia. Deixe-me ajudar com isso? Os amigos se revezaram na subida de uma escada de corda. Ah, isso é tão divertido! Acho que podemos ter uma motocicleta Vespa de verdade. Vamos viajar pelo mundo todo! Vamos em uma aventura! Ah, tem tanto lixo! Podemos fazer algo com isso? Claro! Mesmo o lixo pode se transformar em um veículo exclusivo nas mãos certas. Um volante é feito de um canudo. Fixe um volante feito de um cabide e adicione um painel frontal. As luzes vão brilhar. Pendure um anel no porta-malas. Pinte o ciclomotor na cor certa. Luca mal pode esperar pra testar. Luca e Alberto estão construindo uma scooter do zero lá na praia. O que você acha? Conseguimos os materiais suficientes? Experimenta sentar. Você se sente confortável? Eu consigo montar nela! Alberto decidiu fazer um teste. Luca usou as pranchas pra criar um efeito de trampolim. Mas a velocidade era muito baixa. O trampolim não funcionou. Ele voou sobre o volante e voou direto pro mar. Não tente isso em casa. Ups. Cones menores derramaram de um maior. Existem guloseimas suficientes pra todos. Tiros de argila se quebraram em pequenas bolas. Encha cada casquinha com sorvete. Fique à vontade. Roberto decidiu mostrar a cidade a Luca. Vamos ver como os habitantes locais vivem. Mulheres com sorvete passavam. Alberto convidou Luca pra conversar com uma mulher com uma frase que ouviram de alguns pescadores. Qual é o seu problema? As mulheres não gostaram. Elas ficaram bravas e colocaram sorvete na cabeça das crianças. É um costume esquisito. Alberto foi o primeiro a provar o sorvete. Uh, isso é incrível. Luca, você tem que experimentar. Sim. Ela também adorou. Oh, uau. Agora, o sorvete é o seu delete favorito. Vamos encontrar um gato nessa pilha de brinquedos antigos. Adicione mais volume com argila. Pinte o corpo de branco. Apenas patas, parte de um rosto e orelhas são de uma cor mais escura. Ai, que olhos fofinhos. Uma cauda cachada fofa com uma borla preta. Corte a pele artificial branca. Agora o pelo do gatinho está macio. Mas esse gato não é tão simples quanto pensamos. Júlia convidou seus amigos pra comerem juntos e apresentá-los ao seu pai, Máximo. Os amigos estão conversando, fazendo piadas e tentando não mostrar que esse jantar é incomum pra eles. Só o gato desconfiado começou a perceber que os convidados são um pouco diferentes dos demais. Lembra quando eu caí da vespa direto na água. Ele acidentalmente borrifou a água em Luca. Ah, não. Esconda-se debaixo da mesa. Rápido. As escamas apareceram sem querer. Gatinho, shh. Fique quieto. Traidor. Não entre em pânico. Eu vou enxugar. O gato queria expor os amigos. Então ele atacou o Luca. Ouch! Mas o dono levou embora o animal furioso. Ah, meu Deus. Luca, me desculpa. Eu não sei o que deu nele. Tudo bem, Júlia. Não tá ferida. Acontece. Miranda pendurou as suas roupas pra secar no quintal. Ai, tá tudo seco. Tá tão ensolarado. É hora de recolher. Ela estava cantando pra si mesma enquanto começava a tirar suas coisas. Mas espere. Podemos pegar emprestado esse barbante? Um cordão decorativo se transforma em um delicioso espaguete. Coloque um pedaço de molho pesto dentro de uma pistola de cola quente. Decore com folhas de manjericão. E bom apetite. Alberto queria participar de uma competição de macarrão. E ele pratica todos os dias. Você vai se arriscar? Fácil. Mas aquilo era apenas o começo. Ela trouxe mais pratos. Alberto ficou chocado. Como eu faço pra comer tudo isso? Ele subestimou seu apetite. E ele fez um ótimo trabalho. Estava tão saboroso. Faça um telescópio com tubos de plástico e canudos. Aqueça uma faca. Corte os anéis. Instale-os no suporte. O suporte sustenta o telescópio. E o anexo controla a inclinação. Pinte a moldura de preto. Se você não pode explorar o espaço, você pode ao menos pesquisar sobre ele. E o novo amigo de Luca queria mostrar a ela que é divertido ter um hobby. Você vai adorar astronomia. E o que fazemos com esse dispositivo? Esse telescópio ajuda você a ver as estrelas. Ah, eu posso olhar? Claro. Mas espera. Você apontou as lentes pro lugar errado. Você deveria olhar pela janela. Eu não posso acreditar. Essas bolas são planetas reais? Sim. As coisas que ela viu realmente impressionaram Luca. Ela acabou de descobrir o mundo da Terra Seca. E agora ela tá aprendendo sobre o espaço sideral. Yay! Corte papelão assim. Adicione linhas dobráveis. É hora de adicionar um bloco de páginas. Existem muitos artigos e fotos diferentes dedicados ao espaço. Em sinal de amizade, Julia decidiu dar um presente pra Luca. Aqui está. Luca, esse livro é pra você. Eu até assinei. Luca ficou tão emocionada. A Terra Seca deu a ela uma nova amiga, aventuras e muito conhecimento novo. E aí E aí E aí E aí E aí